Por acaso, você já considerou a possibilidade de que o dinheiro é bem mais do que ele aparenta ser? E se eu lhe dissesse que o dinheiro, frequentemente visto apenas como papel e metal, é na verdade, uma energia vibrante e fluida? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza sem esforço, enquanto outras se esforçam desesperadamente para consegui-lo? E se eu lhe dissesse que há um segredo para ganhar dinheiro, que ninguém conta a você? Não é intrigante? Essa ideia pode parecer incomum no início, mas, à medida que descascamos as camadas, descobrimos um mundo fascinante, onde riqueza e espiritualidade interagem. Prepare-se para embarcar em uma jornada reveladora, mergulhando mais fundo do que a sabedoria financeira convencional. Não estou falando de empregos bem remunerados, ou heranças. Em vez disso, exploramos a ideia cativante de que o dinheiro, é mais do que uma entidade física. É uma força dinâmica, uma forma de energia, que flui, muda, e influencia muito mais do que nossas contas bancárias. Nesta exploração, vamos descobrir como aproveitar essa energia, transformando em uma ferramenta para criar riqueza, e prosperidade, de maneiras que você nunca imaginou. Enquanto você assiste ao vídeo, lembre-se de curtir e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajudará muito a produzir mais conteúdo para você, à medida que nos aventuramos por esse caminho desconhecido do dinheiro. Vamos começar, entendendo a verdadeira natureza do dinheiro. Muitas vezes percebido apenas como uma entidade física, como papel, ou moedas, o dinheiro, é muito mais do que isso. É uma energia, uma força dinâmica, que se move e se transforma em nossas nossas vidas. Essa ideia, não é apenas um conceito moderno, ela existe há séculos. A palavra moeda, em si, derivada do latim, correre, que significa correr, ou fluir, captura perfeitamente essa essência. O dinheiro, assim como a energia, está sempre em movimento, trocando de mãos, moldando economias, e influenciando emoções. Historicamente, muitas civilizações compreendiam a natureza mais profunda do dinheiro. Elas não viam apenas como uma ferramenta de comércio, mas como uma parte integral da energia vital, essencial para o fluxo de bens e serviços. Essa sabedoria antiga, ressoa em nossa compreensão moderna, à medida que começamos a reconhecer o impacto do dinheiro, muito além da esfera econômica. Ele se entrelaça profundamente em nosso mundo emocional, refletindo nossos valores, moldando nossas decisões, e frequentemente ditando o curso de nossas vidas. No mundo atual, essa perspectiva está se tornando cada vez mais relevante. Compreender o dinheiro como uma forma de energia, nos desafia a olhar além dos números, e transações, convidando-nos a considerar como nossas atitudes, e nossas emoções em relação ao dinheiro, influenciam seu fluxo em nossas vidas. É um conceito que se entrelaça com nossa jornada espiritual, instigando-nos a alinhar nossas práticas financeiras, com nossos propósitos mais profundos na vida. Reconhecer o dinheiro como energia, nos obriga a repensar nossa abordagem em relação à riqueza, não apenas como um meio para um fim, mas sim, como um componente dinâmico do nosso bem-estar geral. À medida que exploramos mais a fundo, surge a intrigante pergunta. Como podemos aproveitar essa energia do dinheiro? A resposta, está em compreender e aplicar a lei da atração, um princípio que sugere que semelhante, atrai semelhante. Quando encaramos o dinheiro positivamente, como uma força para o bem, e para a abundância, naturalmente atraímos mais dele para nossas vidas. Isso não se trata apenas de conjurar riqueza por meio de pensamentos desejosos, mas de alinhar nossa mentalidade, e nossas ações, aos princípios da abundância. Nossa atitude em relação ao dinheiro, desempenha um papel crucial nesse processo. Se o percebemos como escasso, ou difícil de obter, inadvertidamente criamos barreiras que impedem seu fluxo em nossa direção. Por outro lado, se o vemos como um recurso abundante, e acessível, abrimos-nos a uma variedade de oportunidades. Essa mudança na percepção, vai além do mero pensamento positivo. Na verdade, é uma mudança fundamental em como interagimos com a energia do dinheiro. Ao adotar uma mentalidade de abundância, alinhamos-nos com a dinâmica da criação de riqueza. Passos práticos, são essenciais nessa jornada. A visualização, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. Ao imaginarmos o sucesso financeiro, enviamos sinais ao nosso subconsciente, reforçando a crença em nossa capacidade de manifestar riqueza. A visualização, é uma prática poderosa, que envolve criar uma imagem mental vívida, do sucesso financeiro que esperamos alcançar, seja visualizando uma carreira próspera, um negócio de sucesso, ou uma vida de liberdade financeira, e estabilidade. Quando visualizamos, nós acessamos o poder criativo de nossas mentes, alinhando nosso subconsciente, com nossos objetivos financeiros. Essa sintonia, age como um imã, atraindo a energia do dinheiro para nós. A chave, é envolver-se regularmente nessa prática, infundindo nossas visualizações com emoções positivas, e uma profunda crença em sua realização. As afirmações, por outro lado, são declarações positivas e poderosas, que reforçam nosso estado financeiro desejado. Essas afirmações, devem ser recitadas diariamente, de preferência no tempo presente, como se a abundância financeira que buscamos, já fosse uma realidade. Frases como Eu sou um imã para a prosperidade financeira. Ou O dinheiro flui facilmente, e de maneira abundante para mim. Não são apenas palavras, são declarações de intenção, enviando vibrações fortes ao universo. Essas afirmações, funcionam lentamente, remodelando nosso sistema de crenças, desmantelando padrões de pensamento negativos sobre dinheiro, e substituindo-os por uma mentalidade de abundância, e possibilidade. Entretanto, é crucial lembrar, que a lei da atração, funciona de mãos dadas com a ação. Não se trata apenas de visualizar ou desejar riqueza, mas de tomar medidas concretas em direção aos objetivos financeiros. Seja buscando novas oportunidades, investindo sabiamente, ou continuamente se educando sobre finanças, essas ações, são o que transformam nossa mentalidade alinhada, em resultados palpáveis. Em essência, mudar nossa atitude em relação ao dinheiro, não é uma solução rápida, mas uma jornada transformadora. Requer esforço consistente, paciência, e disposição para ver o dinheiro não apenas como um meio de troca, mas como uma energia espiritual que podemos direcionar, e moldar. Essa transformação na perspectiva, abre portas não apenas para a abundância financeira, mas também para uma compreensão mais profunda de como podemos alinhar nossos desejos materiais, com nosso crescimento espiritual. Considere por um momento, a energia emocional que o dinheiro carrega. Não se trata apenas dos números em nossas contas bancárias, mas dos sentimentos que esses números evocam, seja alegria, segurança, ansiedade, ou até mesmo, medo. O dinheiro, pode desencadear uma ampla gama de emoções, cada uma carregando sua energia. Essa energia emocional, é fundamental para entender a essência mais profunda do dinheiro. É um reflexo de nossas crenças sobre riqueza, prosperidade, e nosso próprio valor. Ao examinarmos essas emoções e crenças, começamos a desvendar as dimensões espirituais de nossas vidas financeiras. Essa jornada, não se trata apenas de acumular riqueza, mas de alinhar nossas ações financeiras com nossos valores éticos, e morais. Trata-se de enxergar o dinheiro como uma força, que pode criar mudanças positivas, tanto em nossas vidas, quanto no mundo ao nosso redor. Quando começamos a ver o dinheiro através dessa lente espiritual, começamos a tomar decisões financeiras, que não são apenas benéficas para nós, mas que também contribuem para o bem-estar dos outros. Essa abordagem ética para a criação de riqueza, adiciona uma dimensão gratificante, e significativa aos nossos empreendimentos financeiros. O caminho, também envolve crescimento pessoal contínuo, e aprendizado. Tanto a visualização quanto as afirmações, são mais do que simples exercícios mentais, ou seja, são ferramentas cruciais para alinhar nossa energia, com a energia do dinheiro. Ao praticar consistentemente essas técnicas, não apenas mudamos nossa mentalidade, mas também tomamos medidas ativas para atrair a abundância financeira. Elas nos lembram que o dinheiro, em sua essência, é uma energia que responde aos nossos pensamentos, emoções, e intenções. Incorporar essas práticas em nossa rotina diária, transforma nossa abordagem em relação ao dinheiro. Começamos a ver o sucesso financeiro, não como um sonho distante, mas como uma realidade tangível, e perfeitamente alcançável. Essa mudança de perspectiva, abre um mundo de possibilidades, onde o dinheiro, se torna uma ferramenta para realizar nossos sonhos, e apoiar nossa jornada espiritual. Ao reconhecer o dinheiro como parte integral do tecido espiritual de nossas vidas, nos abrimos para um mundo onde a abundância financeira, não é apenas uma possibilidade, mais um reflexo do nosso estado interno. Isso não marca o fim, mas sim o início, de um processo transformador, uma jornada, em que cada passo que damos, ao alinhar nossas práticas financeiras com nossos valores espirituais, nos aproxima de uma vida de verdadeira abundância. Lembre-se, de que a energia do dinheiro, responde aos nossos pensamentos, às nossas emoções, e intenções. Ao cultivar uma mentalidade de abundância, praticar a visualização, e afirmações, e alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos, viramos a chave para desbloquear o vasto potencial que reside dentro dessa energia dinâmica. É um caminho que nos convida, não apenas a perseguir a riqueza, mas a viver em harmonia com ela, permitindo que ela flua livremente, e de forma abundante em nossas vidas. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. E se você quiser conhecer uma nova técnica, que foi especialmente desenvolvida para a mente trabalhar em uma frequência mais elevada, e assim, atrair mais experiências positivas em sua vida, confira o link na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.